Protegendo o Charlie E da carinha no meio Liga B protegeu Inimigo tem A Estamos na liderança Isso, já avançou certinho pra responder Protegendo o B Ah, mano, ele tá olhando Ai, embaixo da cervejaria Embaixo da cervejaria Vendo por trás Ai, ai, ai Vai, vai, Rick Vai, vai, vai Boa, Rick, linda Linda, linda, linda Ai, Deus Linda, Rick Linda, Rick Boa, Rick Entrou Entrou, aguenta, aguenta, aguenta Peguei, 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 calma Vai, vai, vai Agora 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 Pra manter a bandeira Agora pra manter a bandeira Agora pra manter a bandeira é com os ari Dois, 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 dois Tô fazendo Posição ai na B Vou usar ai pra defender a bandeira de A B Peguei um Não precisei mais Ai, não deu pra pegar Não deu pra pegar Olha isso, nós tô na frente Pertendo C Pertendo B Linda, linda, linda Perdemos Bravo Linda, 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 linda Linda, 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 linda Tornal, tornal Pula, pula, pula rápido Boa, 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 vai, vai, vai Tô aqui do velho Fica recuado, alguém fica recuado Usar esse posiciono ai pra defender a bandeira Tá, ó, branco, branco Fica indo subterrâneo, eu acho, hein O João tá subterrâneo João tá subterrâneo Será que o pau vai ficar? Aí, ó, subterrâneo Linda, 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 linda Mais um, mais um, mais um, mais um Volta C, me deixa avançado Um tira, um tira Tira o berco, um tira o berco Pode fazer, levar o da C Levar o da C Olha, tá um tiro B velho, não tô matando Avança João, avança Ah não Linda, 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 linda Linda, linda Nossa ai que Porra foi essa, não entendi nada Linda Feche marca de nade, boa Linda, linda time Bora lá time Ensina como eu se pego o nosso time Bora lá Let's go Braco, 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 braco Braco, 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 braco Fica aí, Henrique, fica, fica Aí, 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 ó, dois, dois, dois Vai, vai, mais um, mais um, vai tomar né Continuando bem, ó, continua Boa, 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 boa Boa, 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 boa Linda time, linda time Let's go, let's go Vai, 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 vai Pula dois na B, vai Boa time, linda time Ai, one shot, one shot, one shot Linda, Henrique Bora, time Bora Vamos lá time, isso Braco, branco, branco, one shot Braco, branco, one shot Braco, avança E? Não avança muito, não avança muito, não avança muito Vou pegar o da cervejaria e eu vou pular na Vai pra cervejaria Henrique Linda, linda Vai, 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 vai Pode pular? Tá bom Pula, 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 pula Aí Inimigo DC Ai, ai, ai Nossa Henrique É o colado, é o Glad Vai, 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 vai Pegar, 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 pegar Ai, tem na C, tem na C Fica aí, fica aí, não pega não Não vai pra C, não vai pra C Fecha a treva, só fecha a treva A B, A B, A B, A B, A B, A B Vai pra B, vai pra B Vira lá, Henrique, tá do nosso lado, mira aí Linda, 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 linda Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Nossa base, nossa base Branco, 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 branco Ai, madeireiro do galpão, madeireiro do galpão Um tiro Tem no branco Boa, 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 bora, 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 bora 90, 90 bombas aí, ó Que fizemos, cara Vai dar até mais, né Linda, linda Jogou, jogou com vontade Do começo ao fim, cara Tem que ser assim, cara Porra sim, que let's go, mano Ah, tem que ser assim, cara É assim, cara É assim, cara Linda, time, linda Linda, time Bora, bora Deixar essa final pra mim, eu não sei Ah, porra, mano John tirou Não, John tirou Nossa, não tem que falar nada, tá dizendo Mano Tem que julgar contra o inimigo, mano Tem que julgar assim, tem que explorar O Rick ali, cara O Rick fez tudo que tinha que fazer certinho, cara Logo de cara ali, já levou 3 ali e já capturou a bandeira, cara Olha, tem que